Música Muito bem Rapaz, pode um colega aí pra você Vamos lá, Henrique Aí tem que agachar Isso Vamos lá, palma Música A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O A L E O Aplausos Aplausos